Então traz o céu pra perto Traz o céu de volta Te ter aqui comigo Anseio ver meu abar Então traz o céu pra perto Traz o céu de volta Te ter aqui comigo Eu quero minha casa Então traz o céu pra perto Traz o céu de volta Te ter aqui comigo Eu quero minha casa Maranata ora vem 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 O Espírito e a noiva dizem vem Maranata ora 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 vem Traz o céu de volta, te ter aqui comigo. Anseio ver meu amor, então traz o céu pra perto. Traz o céu de volta, te ter aqui comigo. Eu quero a minha casa, então traz o céu pra perto. Traz o céu de volta, te ter aqui comigo. Eu quero a minha casa, maranata, ora vem. 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 Maranata, ora vem.